Como é que é malta do aço? Vamos já aqui para mais um vídeo. Hoje trago-vos mais uma powerbank daquelas que pegam o carro e já sei que vocês vão dizer Epa, outra powerbank! Malta, esta não foi enviada pela Banggood para eu fazer vídeo. Esta eu mandei vir com o plafão que eu tenho das minhas vendas conforme vocês vão comprando pelos meus links eu vou tendo plafão para mandar vir coisas depois é uma opção minha se quero fazer vídeos ou não. Neste caso eu mandei vir esta, é uma nova para oferecer ao meu velho que o meu velho às vezes tem lá as motos paradas deixa as baterias ligadas e depois aquilo não pega e eu tenho que andar sempre a vir aqui buscar as minhas powerbanks então eu mandei vir esta para ele. Mas, antes de entregar e agora porque é que eu resolvi fazer vídeo há aí malta nos comentários que diz que estas powerbanks pegam o carro uma vez duas, no máximo, na loucura, pegam duas vezes e acabou a bateria. Pois bem, hoje eu tenho ali o meu jeito aí vermelho, está um bocado afanado então olha, vamos derreter um bocadinho o motor de arranque dele só um bocadinho e vamos testar quantas vezes é que isto pega o carro com uma carga. Antes de mais, uma vez que eu estou a fazer o vídeo isto vem assim numa caixinha toda de nota com esta bolsa abrimos a bolsa temos aqui a powerbank temos o cabo para carregar a powerbank e temos aqui os cabos para ligar fazer a conexão da powerbank à bateria é só tirar daqui colocar assim e já temos aqui a ação isto aqui também é a ficha de isca traz esta bolsazinha toda mariquinhas e coisa e tal agora isto traz lanterna a lanterna por norma acende assim deixa eu ver assim, é exatamente é forte, é forte se carregamos aqui vai os pisques e exatamente é tudo igual é tudo igual à outra tem a bateria a 100% está fixe e tem 2 USBs para se quiserem carregar telemóveis, tablets, o que for preciso esta aqui, eles dizem que dá até 5.000 litros a gasolina e 3.000 litros a diesel tem de pico 1.300, acho que até dizia aqui na caixa 1.300 amperes de pico e de carga tem 16.000 amperes ou seja, dá para carregar o telefone uma porrada de vezes agora, vocês vêm fazer o quê? vêm comigo que vamos derreter o motor de arranque do GTI vamos ver quantas vezes é que isto pega o carro bora lá bem, já que estamos ao pé do GTI aqui está o menino para vocês não dizerem ah, mas a bateria tem carga e aquilo está auxiliar eu vou-vos mostrar esta bateria está completamente morta venham lá dentro ver já aqui dentro vou dar a chave nem força tem para as luzes praticamente agora vou tentar pôr a trabalhar nada nem faz tech, não faz nada completamente morta o que é que a gente vai fazer agora? vai ligar aqui a powerbank preto ao preto vermelho ao vermelho está verde? pode-se dar a chave vamos lá ver quantas vezes pega então vamos lá primeira ela agora deve apitar a segurança exatamente temos que desligar tirar toda a carga e voltar a conectar ela tem esta proteção após pegar uma vez desativa vai apitar estão a ouvir? ela está aqui a apitar para a gente desligar e voltar a ligar o que é que a gente faz? tiramos o positivo desencaixamos voltamos a encaixar e ligamos vamos para a terceira três se eu estiver rápido quatro ah, mas ela ativa vamos na quarta tirar voltar a meter vamos lá cinco seis já, então dá duas vezes tirar vamos lá vamos lá sete oito desce desce 9 10 pá malta não vale a pena estar a massacrar mais aqui o motor de arranque já pegou o carro 10 vezes sem espinhas e temos 85% da bateria bem, está feito como podem ver, ainda tem 85%, pusemos o carro a trabalhar 10 vezes e gastámos 15% da bateria, portanto, vocês já viram as vezes que eu tinha que dar à chave para estourar isto, portanto, não é como vocês dizem, pega uma ou duas vezes e já borrou, não, isto pega e pega bem portanto, o GTI está aqui foi a cobalha foi a cobaiazita, ele estava assim um ronco um bocado de agressivo porque como vocês viram no último vídeo ele está aqui no elevador e eu estou a substituir aqui a linha de escape que ele trazia uma toda marada e um amigo meu arranjou-me uma e ainda está aqui vou fazendo aos poucos que eu também não percebo nada disto, não é? então vai aos poucos monta uma coisinha três em três meses ok, malta, na descrição vai estar o link da Powerbank vai estar o link de todas as minhas redes sociais tudo o que precisam saber sobre mim e, já sabem, um grande gás deixem-me só mostrar aqui o meu GTI olhem para este obra d'arte tão lindo gás!